Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula 10 de literatura. Eu sou a professora Daniela, sou uma mulher de estatura mediana, cabelos e olhos castanhos, eu uso óculos, estou vestindo a camiseta do projeto e um casaquinho cinza. Então chegamos à nossa décima aula de literatura e dentro dessa sequência nós chegamos ao século XX, chegamos ao pré-modernismo. Como diz o nome, pré-modernismo é aquilo que está vindo um pouquinho antes de chegar ao modernismo. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre como foi esse início da literatura ali nos primeiros 20 anos do século XX. Então aqui estão as minhas redes sociais, caso vocês queiram seguir, pedir alguma dica, sugestão, críticas. Então temos aqui duas redes sociais, vocês podem encaminhar por ali. Certo? Então vamos lá. Então o título da nossa aula de hoje é pré-modernismo, as revoluções artísticas do início do século XX. Então o que essas revoluções fizeram na arte que nos faz chegar até o modernismo de uma maneira mais condensada, mais livre. Então é a nossa segunda tentativa de nos liberar daquele poder europeu dentro da nossa arte e ter uma literatura, uma arte mais nacional, mais raiz do nosso país de verdade, mais genuína. Então a gente vai chegando um pouquinho perto. Por que eu estou dizendo que é a segunda tentativa? Porque os românticos eles tentaram, eles também tentaram fazer essa questão de ter uma literatura mais genuína. Só que naquele momento, como a gente passa pela independência, ainda para a gente se desvencilhar desse poder europeu, não quer dizer assim que a gente, que declararam independência no dia e no outro a gente já estava perfeitamente sendo brasileiros genuínos. Não, né? Esse processo de colonização, ele foi muito intenso, então não é fácil a gente tirar essas raízes, né? Então essa aula foi feita juntamente com a minha curadora, né? A Débora e espero que vocês aprendam junto conosco, né? Essa aventura da literatura. Então é um período literário. Então o pré-modernismo, ele não é uma escola literária propriamente dita como aquelas que a gente viu antes. Por quê? Porque para ser considerada uma escola literária, ela precisa ter duas faces, né? Ou seja, ela precisa ser bifrontal, precisa ter ideologia e precisa ter o quê? Estilo. Dentro desse momento que se chama um período literário que vai mais ou menos de 1902 a 1922, a gente tem um momento em que não se tem apenas um estilo e apenas uma ideologia. Nós temos ali um momento eclético, um momento em que temos influência daquilo que já ficou para trás, lá do realismo, lá do parnazianismo, do simbolismo, né? Dos nossas aulas anteriores e já algumas inovações que estão vindo junto com uma tecnologia que está avançando aí com tudo nesses primeiros anos. Então a gente não considera o pré-modernismo uma escola literária propriamente dita. Então ela é um período, né? Um período de transição entre o final do século 19, né? E o início do século 20 que a gente tem pequenas revoluções artísticas que ocorreram nesse momento que são muito importantes para a literatura que a gente tem hoje, certo? E para as artes, né? Que a gente tem hoje. Então o pré-modernismo, né? Como ficou conhecido o período que compreende os primeiros 20 anos do início do século 20. E a gente demarca o início como 1902, porque em 1902 foi publicada a obra Os Sertões, né? Do Euclides da Cunha. E a gente utiliza essa data para determinar o início do pré-modernismo. E ele vai até 1922 com o início da Semana da Arte Moderna, que é a nossa próxima aula, né? Nós vamos falar aí sobre esse centenário da Semana de Arte Moderna, que está ocorrendo esse ano, certo? E o pré-modernismo, então, ele não é considerado uma escola literária, mas sim um período de transição entre o final do século 19, início do século 20 e o início de um novo jeito de olhar a arte, de um jeito mais livre, de um jeito mais eficiente, tá? Do que era antes, né? Porque a literatura, ela não vai mais ser apenas para prazer. O que a gente começa a ver aqui? Denúncia social. Então, a gente vai falar o tempo todo sobre essa questão da denúncia social, das coisas que estão acontecendo, a literatura sendo utilizada para fazer denúncia social das coisas que, né, que a gente percebe, que os autores percebem no país. Temos problemas no nosso país, sim, e temos até os dias de hoje, né? Infelizmente, deveríamos ter menos, mas ainda temos, estamos no século 21 e muitos problemas, não foram resolvidos lá do século 20 e estão vindo ainda para o século 21. Então, mas a gente começa a ter essa questão da denúncia, né? Da gente mostrar, ó, né? Hoje a gente tem as redes sociais muitas vezes para fazer essas denúncias. Antigamente, as obras faziam essa denúncia social. E aqui a gente tem uma imagem, né? Dos sertões do Euclides da Cunha. E como já diz o nome, né? Os sertões. A gente vai ter um momento em que essa regionalidade vai aparecer muito. Essa particularidade do sertanejo, do sertão, da seca, dos problemas que tem no Nordeste. Então, essa influência, né, vai ser muito forte nessas obras. Então, aqui a gente tem a imagem, né, dessa obra que a gente diz que deu início ao pré-modernismo no Brasil. O que a gente tem de contexto histórico? Então, a gente tem, eu digo, né, que é um pequeno momento onde temos pequenas revoluções, porque temos várias acontecendo ali, né, dentro desses primeiros 20 anos. Sem contar a Primeira Guerra Mundial, que também ocorre dentro, né, desse cenário aí dos primeiros 20 anos do século 20. Então, são muitas influências que fazem, né, esses artistas que se comprometeram em escrever nesse momento, a analisar a sociedade de uma maneira diferente. Então, a gente tem ali a Revolução de Canudos, na Bahia, né, que realmente, assim, é o que marca o livro Os Sertões, Euclides da Cunha, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele. O Ciclo do Cangasso, que também aparece lá no livro Os Sertões. O Misticismo do Padre Cícero, né, no Ceará. Revolução do Contestado, em Santa Catarina. O Ciclo da Borracha, na Amazônia. Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro. Revolta da Chibata, também, no Rio de Janeiro. Greves dos Operários, e as greves dos Operários é também uma marca ideológica que vai ficar bastante forte, né, após a Semana de Arte Moderna, que é o que vai ter essa ideologia que vai trazer essa questão do engajamento social, né, que vai trazer a partir da Semana de 22. E a República, né, do Café com Leite. Então, nós temos ali um contexto histórico bastante diverso também, e com pequenas revoluções, entre aspas, que vão impulsionar esse novo pensamento da arte. E não apenas da arte como literatura, mas da arte da música, das artes plásticas, da escultura. Então, todo o movimento artístico da época está voltado para esse novo pensamento, para esse novo jeito de analisar a situação. Ou seja, as pessoas param de cruzar os braços para os problemas que estão acontecendo, e começam a olhar para essas pessoas. E essas pessoas que estão à margem, são elas que começam a aparecer nos romances, né, e nas obras desse início do século XX. O que a gente tem de características ali? É a investigação e denúncia dos problemas sociais. Então, agora começa a aparecer a miséria, os abismos sociais, ou seja, essa desigualdade social que nós falamos tanto até hoje, né, como que ela começou a se desencadear nessa sociedade, vários conflitos, né, que a gente viu ali naquelas revoluções. Então, isso tudo vai entrando como característica também. A aproximação da obra literária ao contexto sociopolítico-econômico. Então, a gente tem a aproximação dessa obra a esse contexto histórico. Então, o contexto histórico que está ocorrendo durante essa escrita, né, durante a escrita dessas obras, começa a ficar um pouquinho mais relacionado com a política da época, com a situação econômica, não apenas de uma parcela da população, mas de todas as parcelas da população. O que mais que a gente tem? Marginalização dos personagens principais. Então, a gente vai ter essa coisa de falar sobre o caipira, sobre o mulato, sobre o sertanejo. Pessoas que antes eram esquecidas nas obras, elas começam a aparecer, elas começam a ter um papel importante. Por quê? Porque elas estão representando todo um cenário social de desigualdade. E isso faz com que a literatura traga essas denúncias. O que a pessoa lá, o caipira, passa, o que o mulato passa, o que o sertanejo passa, dentro das suas condições, muitas vezes, miseráveis de vida. Uma linguagem mais informal, em oposição à língua formal do arcadismo, que é aquela língua mais formalizada, a gente vai ter o quê? Uma aproximação da língua coloquial. Então, a gente vai ter autores como Lima Barreto, que aproxima, utiliza uma linguagem mais coloquial. Mas isso não quer dizer que ele escreve mal a língua portuguesa, como ele foi, inclusive, criticado. Não, ele aproxima a língua das pessoas que realmente estão fazendo parte do romance que ele está escrevendo. Como ele escreve das pessoas que são mais marginalizadas na sociedade, o que ele faz? Ele, ao mesmo tempo, aproxima essa linguagem. Por quê? Quando você aproxima a linguagem do leitor, é mais fácil o entendimento, e existe uma coisa chamada pertencimento. Aquilo ali, a literatura, ela não é apenas para alguns, ela é para todos. Sincretismo estético de escolas literárias como realismo e simbolismo. Então, nós temos aqui algumas pinceladas lá do realismo e lá do simbolismo dentro das características do pré-modernismo. Lembrando que o pré-modernismo é um período eclético, ou seja, vai trazer características das escolas literárias que passaram e já com esse pensamento inovador dentro das artes. O naturalismo também, que é a descrição minuciosa dos personagens e dos cenários. Então, a gente vai ter aí pinceladas das características do naturalismo, que nos lembra o que é o naturalismo? Que o homem é o meio em que vive. Regionalismo, valorização da cultura popular brasileira, que vai se estender por todo o século XX. Quando a gente falar sobre a Ariano Suassuna, a gente vai lembrar lá do Alto da Compadecida e dessa valorização do regional, da cultura brasileira. Não existe cultura melhor ou pior. Toda cultura, ela se vale por ser cultural, ela se vale por ser daquela região. Então, há uma valorização da cultura brasileira, que não precisa vir algo de fora para ser considerado cultura, que nós, dentro do nosso país, temos sim. E é isso que eu sempre busco a literatura brasileira, que muitas vezes as pessoas não valorizam. E nós temos autores aqui maravilhosos, nós temos uma história, sim, com vários problemas durante todos esses anos. Claro que temos. Temos manchas históricas, né? Ser um dos últimos países ali, o último país, a abolir a escravidão. Isso é uma coisa vergonhosa. Mas nós temos coisas boas também. E é a partir desses erros do passado que nós não podemos repeti-los no futuro. Essa é a ideia da história, da literatura, da sociologia, da filosofia. Fazendo-nos refletirmos sobre o que passou para não repetir isso no futuro e as próximas gerações também não repetirem. Utilização de verbos na forma simples ao escrever. Não tem mais aquele monte de verbo conjugado de maneira difícil para as pessoas de mais baixa renda, das pessoas que estão mais marginalizadas na sociedade. Então, a gente tem essa aproximação e isso é muito importante. Porque quando você aproxima a linguagem das pessoas que vão ler a tua obra, elas vão compreender melhor e elas vão, com certeza, querer ler a tua obra. O que mais que nós temos ali? Os autores em busca de um país. Temos grandes mudanças políticas, sociais e econômicas que não deixavam mais espaço para a idealização. Não podia mais ter um ambiente no qual se idealizasse a realidade. A realidade tinha que ser nua e crua, como era, sem nenhum tipo de idealização. Tinha o foco na produção literária, que se fragmenta e os autores vão escrevendo sobre as diferentes regiões do Brasil. Vão falar sobre os centros urbanos, sobre funcionários públicos, sobre os sertanejos, os caboclos e os imigrantes. Então, a gente tem uma vasta riqueza cultural. Porque nós, enquanto brasileiros, somos uma mistura. Lembra lá das primeiras aulas que eu falei para vocês? Lá do Quintismo, onde a gente tem o início da nossa grande população do Brasil, da nação brasileira, do nativo brasileiro, que é uma mistura do indígena que estava aqui, do homem europeu, branco, que chega aqui, e do negro, que vem lá da África para fazer o quê? Para servir de escravo. Então, nós somos essa miscigenação. E agora começam a aparecer outros nomes dentro dessa miscigenação. A gente vai ter imigrantes alemães, japoneses, italianos, então, espanhóis, né? E isso tudo vai ser o que nós somos a nossa essência de hoje. Essa multiplicidade de focos e interesses vai tornando possível o quê? Tratar o pré-modernismo como uma escola literária, tá? Mas não é reconhecida como. Mas nós temos ali essa ecleticidade dentro desse momento para mostrar, né? Que ainda é tratado como um período, mas nós temos características para tentar sustentá-la como. Então, ele é considerado um período de transição, porque ele vai conservar algumas tendências das estéticas lá da segunda metade do século XIX e vai antecipar outras, né? Que vai ser aprofundada na nossa próxima aula, que é o modernismo. Então, qual é o projeto literário do pré-modernismo? Então, a gente tem o quê? O desejo de mostrar o Brasil real, ainda coloquei esse real bem grande, né? O Brasil real, o Brasil que existe sem idealizações, aos brasileiros. Crítica à realidade social e econômica, linguagem mais próxima do texto jornalístico. Então, quando a gente fala em pré-modernismo, a gente tem que lembrar desses três pilares, né? Que o desejo do autor é mostrar o Brasil real, que existe, é o quê? Criticar, né? Essa realidade social e econômica que não era tão potente, né? Para todas as pessoas, né? Porque havia muita desigualdade social, como existe, infelizmente, ainda hoje. e aproximar, né? A linguagem desse texto mais jornalístico, ou seja, dessa maneira mais simplificada. Aproxima, essa é uma linguagem mais próxima do texto jornalístico, ou seja, do texto que as pessoas conseguem entender. Tá? Uma linguagem mais informal. Isso não quer dizer que está escrito de uma maneira, entre aspas, errada, equivocada na língua portuguesa. É apenas uma maneira mais simples de falar. Não precisa tanta pompa para falar. A gente aproxima a linguagem do leitor, mas não apenas do leitor que teve acesso ao ensino, mas de todas as pessoas daquela sociedade. Dentro do pré-modernismo, nós temos aqui alguns autores principais. Eu confesso que eu tive dificuldade em escolher apenas um autor. Eu ia colocar dois, três. Quando eu vi, eu já coloquei todos. E por isso, às vezes, a gente tem que correr um pouquinho, mas é que eu acredito que todos são muito importantes para essa base que vem antes do modernismo. Nós temos ali o Lima Barreto, o Euclides da Cunha, o Lima Barreto ali, né? Notem que ele é um mulato. Ele também sofria bastante preconceito. Euclides da Cunha, né? Que é esse rapaz de bigode aqui. Temos o Augusto dos Anjos, que é o poeta desse momento, também chamado de... O Poeta do Mal Gosto, porque ele utilizava uma linguagem mais fria, até palavras mais baixas, assim. Ele utilizava palavras que, geralmente, a gente não encontra na poesia, tá? Depois a gente vai ver uma poesia dele. E o nosso Monteiro Lobato, que é muito conhecido por causa da literatura infantil juvenil. Então, Monteiro Lobato, ele não é resumido apenas em literatura infantil juvenil, gente, tá? Ele escreveu outras coisas também. Ele escreveu uma obra super importante que trata a questão do caboclo. Como o cara lá, de São Paulo, do interior de São Paulo, é atrasado em relação ao paulista ali da capital. Então, a gente vai ter esse intermeio que o Monteiro Lobato faz. E ele faz essa crítica dura ao caboclo brasileiro. E ele chama esse personagem de Jeca Tatu. Augusto dos Anjos, então, né? Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos. Ele é de 1884, né? Do Espírito Santo. Atual município, né? De Sapé, na Paraíba, né? Também chamado de poeta do mau gosto. Foi considerado um dos poetas mais originais do século XX. Então, ele era lá do Engenho do Pau d'Arco, numa vila lá do Espírito Santo, que hoje é chamada de município de Sapé. Tá? E fica lá na Paraíba. Então, ele era, já conhecia bastante essa realidade nordestina, né? E ele é chamado poeta do mau gosto, porque ele teve influências naturalistas, né? Como a crença no cientificismo e no determinismo. Teve influências simbolistas, como o pessimismo e a musicalidade dos versos. E ele produziu uma poesia bastante singular. E foi apenas expressa em uma única obra, que é chamada, né? Intitulada Eu. Então, nos seus versos escabrosos, né? Sem esperança e trágicos, surpreende o vocabulário repleto de termos científicos, antipoéticos, com expressões como vômito, vermes, escarro, podridão, cadáveres. Como que pode uma poesia, né? Ser, utilizar esses nomes, né? Então, mas ele conseguiu. Tá? Então, a gente tem aqui versos íntimos, eu vou ler para vocês, para vocês terem ideia, né? Mais ou menos do que essas palavras se encontram no poema dele. Então, ele diz o seguinte, versos íntimos. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão, viu que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Olha só o que o Augusto dos Anjos trouxe para nós. Um poema bastante pessimista, que está dizendo o quê? Que a gente tem que se acostumar com o que nos vem, né? Que quando a gente morrer, o nosso corpo vai para o fim da terra, vai para baixo da terra e a gente vai ser comido por vermes. Ele não está errado. Mas ele usa essa poesia, por isso que ele é chamado de o poeta do mau gosto, porque ele não consegue trazer essa... Ele não idealiza a poesia, ele traz a realidade. Então, por isso que eu acredito que ele é um poeta bastante importante desse momento, por isso que eu não quis deixá-lo de fora. Depois a gente tem o Euclides da Cunha, que é o escritor dos Sertões. Ele era um jornalista, historiador, engenheiro, professor. E ele, no livro dele, Os Sertões, ele fala sobre a Guerra de Canudos. Aqui a gente tem algumas imagens lá daquele momento da Guerra de Canudos, que foi um movimento popular de cunho religioso na Bahia e inspirou um dos mais importantes livros desse período, que é Os Sertões. Então a gente tem uma revolta messiânica e aqui nessa imagem aqui a gente tem a figura do Antônio Conselheiro, que era considerado um grande messias por aquele povo que sofria, que estava lá no sertão sofrendo. Então a obra vai narrar a saga do povo sertanejo em sua luta diária contra os desmandos da elite. E o Euclides da Cunha, o que ele faz? Ele vai para lá como jornalista para fazer uma reportagem, porque o governo envia ele para lá. Quando ele chega lá e vê a realidade daquele povo, as coisas se modificam. Ele começa a ver que aquele povo sofre tanto e ele já modifica um pouco o seu jeito de pensar sobre. E aí ele escreve Os Sertões e vira um grande fenômeno. Então ele testemunhou o evento durante três semanas e pôde mesclar os estilos da prosa artística e da prosa científica. Depois a gente tem o Lima Barreto com Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu acredito que essa é a obra mais importante. O Lima Barreto foi um escritor e um jornalista também. Notem que nessa questão de aproximar o texto da linguagem jornalística também, porque esses autores eram jornalistas. Aqui a gente tem uma imagenzinha do Triste Fim de Policarpo Quaresma. A gente nota que ele é um nacionalista, chega a ser ufanista. Ele é o cara que quer que as pessoas falem tupi-guarani de novo, quer que cantem o hino nacional. Então ele é aquele nacionalista como nós vemos tantos por aí. Então o que ele faz? Ele foi um grande crítico do ufanismo e do positivismo em suas obras, nas quais tecia críticas às mazelas sociais. Então já se percebe que o Policarpo Quaresma não era o Lima Barreto. Ele cria um personagem para criticar as pessoas que fazem essa questão tão nacionalista e ufanista. Então a principal obra dele foi escrito num tom coloquial e vai narrar a história de um funcionário público que é o Policarpo Quaresma, que em uma de suas ações reconhece o tupi como o idioma principal do Brasil em sinal da valorização da cultura brasileira. E ele ainda tece duras críticas ao presidente Marechal Floriano e acaba sendo condenado ao fuzilamento. Então a gente tem uma obra que é bastante interessante, ainda mais agora nesse momento que estamos vivendo para a leitura. Monteiro Lobato, ele é de São Paulo, ele foi escritor, tradutor, ativista, político, diretor e produtor. Então ele foi bastante coisa. Nessa época, então, os livros brasileiros precisavam ser editados em Paris ou em Lisboa. Até que o Lobato passou a editar os livros no próprio país. Então ele era um editor, ele trouxe essa edição para o nosso país. E ele contribui para o período pré-modernista, se fez em várias obras dele. Então a gente tem ali o Urupês, que ele narra através de 14 contos a vida cotidiana e mundana do caboclo, através de seus costumes, crenças e tradições. Ele faz, na verdade, uma crítica bastante dura ao caboclo do Brasil. E a gente tem aí o quê? A gente tem a figura do Jeca Tatu como esse caipira, que ao contrário do homem do campo, idealizado no romantismo, o caipira dele é cheio de defeitos, entre eles a preguiça. Então ele diz assim, porque a verdade nua manda dizer que entre as raças de variado matiz, formadoras da nacionalidade, metidas entre o estrangeiro recente e o aborígene de tabuinha no beiço, uma existe a vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso, feia e sorna, nada a põe de pé. Então ele traz uma dura crítica a esse caboclo que está ali em relação à pessoa que mora na cidade grande. Então, a gente tem aqui uma imagem do personagem Jeca Tatu, que serviu de inspiração para um ator e cineasta, a Mácio Mazaropi, que, se vocês perguntarem aí para os pais, para os avós de vocês, todo mundo já ouviu falar no Mazaropi, e ele encarna essa figura do Jeca Tatu, tanto que o nome dos filmes, ele, vários, né, o Jeca e a Freira, o Jeca, sempre tem essa figura do Jeca Tatu, que é bastante interessante. Então vamos praticar aqui, né, só para a gente não ficar sem praticar nesses últimos minutinhos. Então temos ali uma questão do Enem, Psicologia de um Vencido, que é do Augusto dos Anjos, que diz assim, Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênesis da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância, sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, Anda espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Bom, pela linguagem a gente já percebe que é do Augusto dos Anjos, né? Então ele revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-modernista. E com relação à poética e abordagem temática presentes no soneto, se identificam marcas dessa literatura de transição. Como, né, daí temos ali a forma dos sonetos, versos metrificados, a presença de rimas e o vocabulário requintado, além do ceticismo, que antecipam os conceitos estéticos vigentes no modernismo. Temos a questão B, C, D e E. Não temos tanto tempo agora para continuar a leitura de toda a questão, mas, né, eu vou deixar para vocês, depois no final, lá na nossa pasta, essa questão só para vocês identificarem. E temos a manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial como a resposta correta dessa questão. Então, gente, até a próxima aula. Já estou aqui passadíssima da conta do horário, mas eu acho que é isso aí. Literatura, né, faz a gente refletir, pensar e falar um pouquinho mais sobre as coisas. Então, até a nossa próxima aula, falar sobre Semana de Arte Moderna. Partiu passar. Tchau, tchau.